Só Lágrima Só Lágrima Estou naquele amor Tristeza E o sonho que brindou Receio que meu coração Venha pra deixar Se ela não voltar Um coração desiludido É um barco no oceano perdido Alguém com sede de amor e com tanto pra dar É um ninguém que não sabe se encontrar Só Lágrima Só Lágrima Estou naquele amor Tristeza E o sonho que brindou Receio que meu coração Brilha pra deixar Se ela não voltar Só Lágrima Só Lágrima Responda aquele amor É um barco no oceano perdido É um barco no oceano perdido Alguém com sede de amor e com tanto pra dar É um ninguém que não sabe se encontrar É um ninguém que não sabe se encontrar É um ninguém que não sabe se encontrar Só Lágrima É um ninguém que não sabe se encontrar Só Lágrima É um ninguém que não sabe se encontrar É um ninguém que não sabe se encontrar Obrigado.